991 11 14 43, mande a sua mensagem, 991 11 14 43, mande a sua mensagem, que eu vou ler aqui no telão. A dona Marcela Maria me encaminhou uma mensagem da produtora Daniele Werner, que está no Rio de Janeiro, que disse que uma amiga dela está assistindo o Balanço Geral, acho que é Meire o nome dela, não sei se vai ter alguma mensagem, a Meire falou Fala pro Saulo, manda um abraço pra mim, eu sou apaixonada com ele, que não sei o que, pelo amor de Deus, um abraço caloroso, o que é abraço caloroso, amiguinho? Faz em mim aqui, não, arreda-te, fica aí, fica aí, mandou um abraço caloroso, acho que é Meire, né? Se eu falar errado aqui, me perdoe, Meire de São Carlos, interior de Minas Gerais, que é doida comigo, apaixonada comigo, obrigado dona Meire, obrigado você que está assistindo o Balanço Geral, que é de São Carlos, que está aqui em Governador Valadares, um abraço pra todos de São Carlos, 991-11-1443, mensagem comigo aqui no telão, será que ela vai aparecer? Oi Saulo, boa tarde, mando um feliz aniversário para minha cunhada, o nome dela é Sara, bom trabalho pra vocês e que Deus abençoe, quem pede é a Dominique, um abraço para a Sara, que está, aniversário dela, está fazendo aniversário, oi 10. O Dominique, né? O Dominique, perdão, o Dominique está pedindo um abraço para a cunhada dele, a Sara. Um abraço, Dominique, você que está assistindo o Balanço Geral, um abraço, meu amigo, você que está assistindo, obrigado pela sua audiência, feliz aniversário para a Sara, que também está assistindo o Balanço Geral, e foi aniversário dela, né? Um abraço pra você, Sara. Boa tarde, Saulo, aqui é o Rafael Alves de Capelinha, no Vale do Jequitionha, mando um alô para minha filha Sofia e minha esposa Natália, vai aí uma foto nesse, uma foto nossa nesse encontro de carros antigos aqui da minha cidade, Capelinha. Um abraço pra você, Rafael, um abraço pra sua filha Sofia e pra sua esposa Natália, já fui aí em Capelinha, conheço a cidade, muito boa cidade de Capelinha, conhece, Miguel, em Capelinha, não conhece nada, Capelinha no Vale do Jequitionha. Um abraço pra você, Rafael, a Sofia e a Dona Natália, obrigado pela audiência no Balanço Geral, todo mundo aí de Capelinha, Minas Novas, Aricanduva, Angelândia, essa região aí do Vale do Jequitionha. É o Rafael assistindo o Balanço Geral de Capelinha, próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, sou a Célia de Teoflotone, bairro Palmeiras. Quinta foi o aniversário da minha princesa Thaís, 27 aninhos de muitas bênçãos. Manda um beijo pra ela, amo muito minha princesa e grande beijo pra você e toda a sua equipe. Vocês são nota mil, a Dona Célia escreveu. Um beijo pra Thaís que fez aniversário, um abraço pra vocês, família, que estão assistindo o Balanço Geral aí de Teoflotone, do bairro Palmeiras. Um abraço, Célia, um abraço, Thaís. Feliz aniversário, muitos anos de vida, viu? Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, me chamo Thaís, eu sou de Teoflotone. Olha aí de novo, Thaís de Teoflotone, bairro Palmeiras. Manda um beijo para as mulheres da minha vida, minha mãezinha Célia, que acabei de ler a mensagem, a Dona Célia, e minhas filhas Stephanie, a Maria Eduarda e a Eloise. Então, Thaís, olha só, um beijo, um abraço para as mulheres da sua vida. Primeiro a Dona Célia, a sua mãe, e depois as suas filhas, Stephanie, Maria Eduarda e Eloise. Amo elas demais. Nós todos adoramos o seu programa, vocês são nota mil, Thaís, Dona Célia e as filhas Stephanie, Eloise e também a Maria Eduarda. Obrigado pela audiência de toda a família aí de Teoflotone, no bairro Palmeiras. Obrigado pela mensagem. Outra, vamos lá, Valber. Boa tarde, Saulo, moro em Belo Horizonte, não perco o balanço geral da TV Leste. Saulo, mando um abraço para a minha cidade, Virgolândia. Seu José Pereira, que está em Belo Horizonte assistindo o balanço geral, ele que é de Virgolândia, aqui no Vale do Rio Doce. Um abraço para o senhor, seu José Pereira, de Virgolândia, no Vale do Rio Doce. Obrigado pela audiência do senhor de Belo Horizonte. Essa é a última. Obrigado, seu José Pereira. Obrigado. Tem mais alguma ou não? Já acabou? Já acabou?